A Polícia Civil de Guaxupé prendeu na tarde de ontem dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Coméia 1. Segundo a polícia, Cláudio dos Santos, de 24 anos, e Diego César Roberto, de 23 anos, foram flagrados com 80 gramas de cocaína durante uma operação policial. Os dois suspeitos estavam em uma moto e quando se depararam com a viatura, o garupa da moto teria arremessado um embrulho no interior de uma casa. A Polícia Civil conseguiu pegar os dois e comprovou que o embrulho jogado dentro da casa era droga. Os suspeitos ainda tentaram jogar a autoria do crime para o dono do imóvel, mas uma ligação no celular de Cláudio com pedido de 30 gramas de cocaína complicou a situação da dupla. Eles foram autuados em flagrante.